E aí aquarista, beleza? Você não tá no canal errado, você tá aqui no Fazenda Submersa e eu sou editor desse canal, então toda aquela arte muito louca, aqueles vídeos bem editados e alguns meio bugados também, sou eu que fiz, tá? Então também tem um projeto no YouTube, ele é chamado Down Up, ele é focado em entretenimento, filmes, séries, HQ e todo esse mundão. Se liga nele aí e dá uma olhadinha, ele tá aqui embaixo na descrição e nos 20 segundos finais desse vídeo, tá? Se inscreve lá, beleza? Você vai curtir bastante. Então, valeu e bom vídeo! Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Mil e hoje um vídeo especial aí, se o Lucas quiser colocar trilha sonora de Natal, coloca, se não quiser também não coloca, eu tô feliz demais porque um vídeo de Natal é sobre um camarão que simboliza o Natal. Vê se pode, que é uma linhagem aí dos Red Crystal, que no caso é quando você pega ali o grade 6, você vai selecionando, selecionando, para ele ficar totalmente vermelho, somente ali com uma faixinha branca, igual o meu gorrinho de Natal, que é o Super Red Crystal Santa Claus! Ah, esse bicho é lindo demais, gente! Lindo demais! Vocês vão ver ele aí no decorrer do vídeo, tá? É uma linhagem, essa daqui no caso é uma linhagem alemã, tá certo? Do camarão Red Crystal de grade C, tá certo? Existe o Super Red Crystal também, que vem ali pela linhagem dos Tibis Red. O Lucas vai mandar uma foto aí, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, tá? Qual é o lance dessa linhagem alemã? É que eles apuraram tanto, mas tanto, ficou tão bem selecionado, que eles ficaram apenas com a faixinha branca, igual assim do meu gorrinho, né? E aí, eles acabaram apelidando ele de Super Red Crystal Santa Claus, tá? É um bicho extremamente belo, muito bonito, vocês vão ter a oportunidade de ver aí no decorrer do vídeo. Um bicho muito bonito mesmo, tá? E é mais uma novidade aí, Fazenda Submersa. Sempre com coisas novas, sempre trazendo tecnologia, camarão, esse tipo de coisa. Os cuidados dele é idênticos aí a um Red Crystal comum, tá? Falo durante o vídeo, mas falo aqui no começo também, né? GH, KH é igual, temperatura também, temperatura baixa, tá? Vocês têm que se atentar sempre na seleção, tá? Com esse camarão, mas pode ser que saia com alguns risquinhos ali, umas faixinhas. Então, tem que ser feita sempre a seleção pra você manter somente essa linhagem, que é o Santa Claus, tá certo? Então, acho que vocês não querem ficar me vendo aqui igual um gnominho, né? Um ajudante de Papai Noel, vocês querem ver o vídeo, né? Então, bora ver o vídeo? Bora lá, então. Então, pessoal, vamos lá, então, mostrar esses garotos lindos. Garotas também, né? Se o foco ajudar. Olha aí, olha a cor do bicho, gente. Será que é bonito? Mas que bonito, né? Acho que é maravilhoso, ó. Esse vermelho fechadinho aí, coisa mais linda. A árvore de Natal aqui já está pronta, ó. Nem precisa de luzinhas. Olha lá, danadinho escondido. Outro aqui pastando. Olha a cor desse bicho, olha a coisa mais linda. É, Santa Claus. Pronto aí, ó. Quem disse que não teria novidade no Natal? É, novidades no Natal, claro. Qualidade fazendo a submersa, né? Não tem jeito. Olha aí, que maravilha. Ó, os parâmetros são semelhantes, tá? Aos... Aos heads normais, tá? KH2, GH5, TDSR146, tá aqui. Temperatura aqui, como estamos na estufa, temperatura aqui é baixa. Tá, tá girando em torno de 23. Beleza? A garotada toda aí, passeando. Olha que maravilha. Lindo demais, né? Agradecer a todo mundo aí que seguiu o canal comigo esse ano. Fechando aí, fechando nada, né? Porque o ano não acabou ainda e vamos ter mais vídeos. É isso aí, o importante é sempre trazer novidades daí, fazendo a submersa. Firme e forte sempre. Pra mostrar o que há de melhor aí pra galera. Vou tentar buscar aquele pessoal lá no fundo. E... Olha só que maravilha. Já tá bem adulto, uma matriz. Tá velhinha já. Olha só daqui, coisinha linda. Lindos demais, né? Esses bichos são espetaculares. Umas ovadas perdidas aí. Não estou conseguindo ver. Nenhuma tela. Nenhuma tela. Linaje alemã, hein? Tem um super-herde Cristo que tem alguns risquinhos, né? Mas o santa não. O santa é desse jeito mesmo aí. Só a parte aí do... Dos olhos ali, da... Da mandíbula, né? Dos maxilhos. Santa, justamente por isso, né? Vem lá de Santa Claus. Vem lá de Santa Claus. Que dá a... Dá a impressão de que eles... Estão de toquinha, né? De Natal. Danadinhos. Queria mostrar a fêmea ovada, mas ela... Ela se escondeu. Tá debaixo do tronco ali. Com a cabeça, não dá pra pegar. Beleza, gente? Então, acho que é... É isso aí. Obrigado a todos aí. Então, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Esse é de Natal mesmo. Esse eu tenho certeza que esse aqui eu briguei com o Lucas. Ó, quero esse lançado aqui no Natal, tá? Então, é... É esse aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão aí, manda pra nós aí. Fazenda sobre o meu arroba gmail.com Pode trocar ideia com a gente aqui nos comentários também. Eu demoro um pouco. Inclusive, o e-mail eu tô devendo pra galera aí. Eu demoro um pouco. Mas agora eu tô desacelerando aí. Que eu tô de férias aí, sim. Beleza, gente? Estamos também lá no Instagram. Tem o Fazenda sobre Messa. E também tem o meu, que é o meu shrimp. Que lá eu posto várias novidades, várias coisas aí. Do meu cotidiano, do meu dia a dia. Tá certo? Se quiser bater um papo por lá também. Estamos aí. Em breve um novo vídeo. Mais novidades surgindo. O negócio aqui é demais. Beleza, gente? Muito obrigado aí pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Vocês são demais. Valeu, gente!